Olá pessoal, tudo bem? Um festival de lindas bandejas para vocês assistirem este lindo vídeo, tá bom? Então vem comigo, desfrute deste show de artesanato pessoal, uma bandeja mais bonita que a outra, curta, comente, compartilhe, nos ajude aí pessoal, tá bom? Nos ajude para que o canal venha a crescer, muito obrigado a todos vocês que tem nos ajudado até hoje, gratidão pessoal, você que é inscrito, você que ainda não se inscreveu no canal, mas tem também acompanhado os nossos vídeos, muito obrigado a vocês, tá bom? Espero que você pessoal assiste a este vídeo, não esqueça, inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar e compartilhe o vídeo, para que muitas pessoas já venham conhecer o nosso canal, tá bom? Só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? Porque eu vou deixar vocês curtindo este lindo vídeo, que é uma bela música do Botafogo, fiquem com Deus, até a próxima, um abraço! Tchau! 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 Tchau!